CAPÍTULO III DO CONTROLE DE ZONÓSES Artigo 34. Para os efeitos desta lei, entende-se por controle de zonoses, o conjunto de ações que visam a prevenir, diminuir ou eliminar os riscos e agravos à saúde provocados por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico. CAPÍTULO III Inciso III Animal sinantrópico que provavelmente coabita com o homem, no domicílio ou peridomicílio. Parágrafo II Nas ações de controle de zonose, serão consideradas as alterações no meio ambiente, que interfiram no ciclo natural das nosologias envolvidas. Parágrafo III. As campanhas que tenham como objetivo o combate a endemias com o uso de inseticidas, serão precedidas de estudos de impacto ambiental, e de eficácia e efetividade. Artigo 35. Os serviços de controle de zonoses no Estado, serão estruturados segundo os princípios do SUS, e obedecerão as seguintes diretrizes. Inciso I. Definição e utilização dos critérios epidemiológicos para a organização dos serviços de controle e diagnóstico de zoonoses. Inciso II. Desenvolvimento de ações de combate e controle dos vétores, animais reservatórios e sinantrópicos, e dos agravos à saúde, de forma integrada com a vigilância epidemiológica, de saneamento, meio ambiente, educação, comunicação social e saúde do trabalhador, ressaltando o caráter de complementaridade do combate químico. Artigo 36. Compete aos serviços de controle de zoonoses. Inciso I. Planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e executar as ações de controle de zoonoses. Inciso II. Analisar o comportamento das zoonoses, das doenças ou dos agravos causados por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico, e a projeção de tendências de forma a subsidiar o planejamento estratégico. Inciso III. Analisar o impacto das ações desenvolvidas, das metodologias empregadas e das tecnologias incorporadas. Inciso IV. Promover a capacitação dos recursos humanos. Inciso V. Promover o desenvolvimento da pesquisa em área de incidência de zoonose. Inciso VI. Integrar-se de forma dinâmica e interativa com o sistema de informações do SUS. Inciso VII. Definir e implementar laboratórios de referência em controle de zoonoses. Inciso VIII. Incentivar e orientar a criação, a construção e o aparelhamento dos centros e núcleos de controle de zoonoses nos municípios. Inciso IX. Incentivar e orientar a organização dos serviços de zoonoses, garantindo fácil acesso da população aos serviços e às informações. Artigo 37. Os atos danosos cometidos por animal são da inteira responsabilidade de seu proprietário. Parágrafo único. Quando o ato danoso for cometido por animal sob a guarda de preposto, estender-se a, a este a responsabilidade, de que trata o caput deste artigo. Artigo 38. Fica o proprietário de animal doméstico obrigado a Inciso I. Mantê-lo permanentemente imunizado contra as doenças definidas pelas autoridades sanitárias. Inciso II. Mantê-lo permanentemente em perfeitas condições sanitárias e de saúde, compatíveis com a preservação da saúde coletiva e a prevenção de doenças transmissíveis, bem como tomar as providências pertinentes à remoção de dejetos por ele produzidos. Inciso III. Mantê-lo distante de local, onde coloque em risco, o controle da sanidade dos alimentos e outros produtos de interesse da saúde ou comprometa a higiene e a limpeza do lugar. Inciso IV. Permitir, sempre que necessário, a inspeção pela autoridade sanitária, no exercício de suas funções, das dependências de alojamento, das condições de saúde e das condições sanitárias do animal sob sua guarda. Inciso V. Acatar as medidas de saúde decorrentes das determinações da autoridade sanitária que visem a preservação, e a manutenção da saúde, e a prevenção de doenças transmissíveis, e de sua disseminação. Parágrafo I. A inspeção a que se refere o inciso IV deste artigo compreende a execução de provas sorológicas, e a apreensão, e o sacrifício do animal considerado perigoso à saúde. Parágrafo II. Cabe ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposição adequada, do cadáver, ou seu encaminhamento ao serviço sanitário competente. Artigo 39. O proprietário que já não tiver interesse em manter seu animal, solicitará ao órgão responsável orientação sobre sua destinação, não podendo abandoná-lo. Parágrafo único. Compete ao poder público definir os locais adequados para a destinação do animal, a que se refere o caput deste artigo. Artigo 40. A criação e o controle da população animal, serão regulamentados por legislação municipal, no âmbito de sua competência, na defesa do interesse local, respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes. Artigo 41. A criação em cativeiro, e o controle da população de animais silvestres obedecerão à legislação específica.